E mais um arremesso além dos 20 metros. É muita gente arremessando além dos 20 metros no setembro. A plenos pulmões, soltou tudo que podia do ar ali, que estava preso, retido no momento do arremesso. O Rosem, 20 e 24. 20 e 24, que dá a terceira colocação. Ele vai garantindo aí com esse arremesso a medalha de bronze. Vamos ver o marco forte, que já tem 19 e 47. Não se perca pelo sobrenome, é bom que se diga. Que ele é bem fortinho. E não chegou aos 20 metros. Ainda mantendo próximo dos 19 e 50. Vamos confirmar daqui a pouquinho. Agora, Kaká, sobre o salto triplo. Vamos lá. Eu falei para você que a Anastácia Perra poderia garantir um bronze ali com aquele salto próximo de 14 e 20, certo? Uhum. Ela está com a quinta colocação com 14 e 23. A quarta colocada, nós vimos o salto da Vilda Cova, que é 14 e 24. E a Simona Lamantia tem 14 e 25 com bronze. Ela vai se segurando com bronze. Quem é a segunda colocada? A portuguesa Patrícia Mamona, que bateu o recorde nacional 14 e 54. Salto que nós também acompanhamos. E a líder, é a líder do ranking mundial com a marca que ela fez aí nesse campeonato europeu. Olhas Saladoura, 14 e 99. Muito bem. Voltamos para a área do salto triplo. As mulheres vão aí tentando melhorar as condições. A Paparistu agrega jeito de cabelo. Bonita atleta, hein? Realmente, a grega vem para arrasar aqui. Pelo menos no aspecto visual. Aí vem ela. Vamos ver se ela melhora um pouco. A Paparistu. A Paparistu, que tem como melhor a marca da Vilda dela, 14 e 72. 14 e 72. Cometeu falta. Aquela linha verde que aparece ali, eles vão reprisar o salto. É exatamente a marca de qualificação. Depois da terceira tentativa, a atleta precisa ter ultrapassado aquela marca para ficar entre as oito, para ter direito a mais três saltos. Das doze que aí estão na final, quatro saem após a terceira tentativa. E a Paparistu é uma delas. Ela não estava entre as oito, está fora das próximas três tentativas. Estava dentro da linha de corte, né? Vem mais um aí com o deslocamento, o Colacenac. Esse vai com giro. Não, foi com giro mesmo. Girou legal. Todo mundo ali um pouquinho além dos 20 metros, hein? Na prática, Cleberson, qual é a diferença dessa mecânica em você girar e você arremessar sem o giro? Quer dizer, em que o giro melhora a performance do arremesso ou a outra forma de se arremessar? Kaká, existe uma grande discussão entre os treinadores, até porque se utilizam as duas técnicas. Você se lembra que o salto em altura já teve três técnicas famosas, né? Mais técnicas tiveram ao longo da história. Mas quando o atleta americano, Fosbury, inventou o método. Tipo, a saída da B Store, David Store, campeão mundial. Vamos ver se vai muito além dos 20 metros, hein? Uau, Kaká, olha aquilo. Muito além dos 21, todo mundo ficou impressionado. Vamos ver aí, vamos confirmar o resultado dele. Ele não comete falta. Cometeu falta, cometeu falta. É engraçado que ele pisou do lado de fora. Eu não sei se foi proposital, mas enfim, o Storm acaba abortando esse arremesso. Porque até então ele não precisaria pisar fora do círculo, porque ele fez tudo certo, a mecânica perfeita. Por algum motivo ele não gostou, ao invés de jogar o corpo para trás e recuar, nem que ele caísse sentado dentro do círculo, ele acabou pisando fora. Ali ele desequilibrou mesmo, né? Muito difícil com a velocidade que o atleta impõe. Olha aí, Kaká, segunda colocada, Patrícia Mamona. E o treinador dela só observando. Vamos lá, vamos ver o salto dela, vamos ver se ela melhora. Ela já bateu o recorde nacional hoje com 14,52. Eu acho que cometeu falta. Mas está saltando muito bem, hein? Está ali na casa dos 14,52, mas cometeu falta, sim. Vamos ver se eles mostram no detalhe por quanto ela... Patrícia Mamona queima essa terceira tentativa. Isso foi bastante. Foi bastante. E ela está com uma lesão na região do glúteo ali, Kaká. Região da onde? Fitas. Região glútea. Ah, sim. Pois não. Vamos aqui para a Sestak. Olha só, a Sestak, ela cometeu falta nos dois primeiros saltos. E ela precisa ser conservadora e ao mesmo tempo agressiva. Porque ela precisa fazer mais do que 14 e 15 para garantir uma vaga para ter direito a mais três saltos. Pois é, a Sestak tem 15 metros e três como marca pessoal, que é muito boa, hein? É uma das melhores aqui, só que o rendimento na temporada não tem essas coisas. Está fora da final, hein? Está fora da final. Aproveitou muito bem a tábua. Mas acredito que não tenha sido suficiente para ultrapassar a marca de 14 e 15. Ela precisa ultrapassar 14 e 15 para ficar entre as oito. 14 e 0 e 1. A Sestak decepciona. E volta para casa. Estamos mostrando duas provas para você. A prova do salto triplo e do arremesso de peso. E agora 800 metros para mulheres. A prova dos 800 metros, prova feminina. Que vai trazer aqui as principais atletas disputando a final. Isso é uma prova final. E nós já vamos então para o balizamento. Essa prova que tem a Maria Savinova da Rússia, como atual campeã mundial, né? Conquistada em Begul no ano passado. Ela fez 1 minuto 55, 87. E vamos à apresentação, cabeçomia amada. Começando pela Raya 1 da Grã-Bretanha, a Lindsay Sharp. Se qualificou com 2 e 1, né? A representante britânica, visto que a favorita da Inglaterra não conseguiu a lava água. E ela se aproveitou. Raya 2, Lituânia, Natália Pilhozina. Uma das atletas aí que se qualificou também pelo P, 2 e 2. Irina Marateva da Rússia, Raya 3. Raya favoritíssima, líder do ranking europeu. A melhor atleta na Europa nessa temporada. Já correu uns 57. De Belarus, Marina Arzamazava, Raya 4. Aí o nome é bem difícil de ler, mas ela também tem grandes resultados e pode aí dar trabalho. Ela tem 1,58 e 28. Da Rússia, na Raya 5, a Yelena Arzakova. Outra atleta da Rússia, né? A Rússia que, nas 5 melhores atletas, as 6 melhores atletas do ranking europeu, ela tem 5 atletas. E as duas estão aí, duas delas estão aí. Raya 6, Lilia Lobanova, da Ucrânia. Essa atleta ucraniana também tem feito grandes resultados nessa temporada, mas precisa confirmar isso aqui nesse campeonato. Gemma Simpson, Grã-Bretanha, Raya 7. Aí a esperança britânica em Londres, hein? Gemma Simpson pode se surpreender. E na Raya 8, da Eslováquia, a Lúcia Klocova. É uma atleta que ainda não tem marcas abaixo dos 2 minutos, mas como hoje é uma prova estratégica, né? É bem difícil determinar quem vai ser vencedor. Eu confio muito que as russas venham para o título. Não é à toa que existe essa atleta aí, a Bielorrusia, no meio delas. Pode ser uma que vai surpreender. Mas a favorita da prova hoje é a Irina Maratheva. Ela só perde se ela fizer uma estratégia errada. Muito bem. E segundo o nosso corpo de jurados, o nosso jogal está aprovado para a Olimpíada. Vamos para a prova então, na prova dos 800 metros para mulheres. São duas voltas na pista. Aí vem elas, vamos ver se elas vêm com freio de mão puxada, exemplo dos 800 metros masculino, né? Porque a primeira volta no masculino, como disse o Kleroson, o ritmo foi bem lento. Então, ninguém queria fazer o paredão para quebrar o vento lá na frente, Kleroson. Olha, Cacá, a primeira volta do masculino deu 55. Pelo ritmo que as atletas estão nesse momento, é bem possível que a prova feminina passe ali para 57, hein? Está um ritmo forte. Ou seja, muito próximo do que passaram os homens, né? Agora, se passar 57, essa prova dá bem abaixo de dois minutos. Vamos ver aí, a terceira colocada ali, a Maratheva vem puxando a prova, é muito corajosa. A terceira colocada está com a estratégia de perseguição, é a outra atleta da Rússia. E a Biela Rússia vem ali, se posicionando. É, na prova masculina quem puxou a fila não venceu. E o Kleroson até dizia, é muito raro, é muito raro quem está na frente conseguir vencer. 57, 29, hein? Uma primeira volta forte. A Maratheva quer melhorar o resultado. Vamos ver se ela consegue segurar a Biela Rússia, porque a Biela Rússia está muito paciente ali. Ela vai segurar até onde der e vai atacar no final. A Arzamaza vem na segunda posição. A Irina Maratheva da Rússia vai segurando todo o pelotão, né? Vai fazendo ali o quebra-vento. Na primeira posição, por enquanto, é líder. Vamos ver se ela vai sofrer o atropelamento das outras, né? Nesse instante já fica muito difícil. Isso, Arzakova e Helena Arzakova da Rússia vem junto também. Agora o bicho vai pegar. Elas vão entrar na curva e depois na saída. E a gente vai ver o sprint final da prova dos 800. Vamos acompanhar. Irina Maratheva da Rússia está em primeiro. A compatriota dela e Helena Arzakova vem por fora. Para vencer a prova de forma sensacional. Arzakova passa em primeiro. Abre uma diferença espantosa em relação às demais. E passa na linha de chegada com a marca de 1,58, 51. 1,58, 51. E Helena Arzakova no sprint final vence a prova, Claderson. Olha, a Irina Maratheva, Cacá, poderia ter feito uma prova mais conservadora, né? Ela, como favorita, poderia ter ficado na perseguição. Resolveu puxar a prova, arriscou tudo. Passou para 57. Impressionou aí a performance da Arzakova. Que conseguiu segurar o ritmo até o final, hein? Fechou em 1,58. Ela deve ter passado em torno de 58 a primeira volta. Porque ela estava um pouco atrás. E acabou fechando a prova em um minuto cravado. A última volta, muito bem. Fez uma tática perfeita. E venceu aí a favorita, a Maratheva. Que acabou decepcionando. Ficando com a terceira colocação, se não me engano, hein, Cacá? Portanto, a russa Yelena Arzakova é campeã europeia nessa temporada 2012. E ela deixou para vencer no final quase que na raia 3 ali. Ela saiu da raia 2. Conseguiu ainda ultrapassar a atleta de Belarus. E aí no final não teve para ninguém, para não deixar dúvidas. E olha a britânica chegando, Cacá. Olha a britânica chegando, hein? Você sabe o que eu acho, Cleberson? A bela russa, eu acho que tropeçou no calcanhar da outra russa ali. Realmente, ele teve contato. Ela chegou a tropeçar no calcanhar da russa. E com isso, a britânica passou as duas. E a britânica, nem havia percebido que a britânica ainda saiu com a medalha de prata. Vamos observar aqui no finalzinho. Incrível, hein? E a Maratheva ficou com bronze. Vamos ver se isso se confirma também. Porque se esse toque não foi involuntário, pode ocorrer até uma desclassificação nessa prova. Vamos ver. Queria até ver novamente essa imagem, Cacá. Que ficou, gerou muita dúvida aqui. Vitória, portanto. O campeonato europeu vai para a russa. As duas vibrando muito ali. E o curioso, né? Não sei. Parece até corrida de equipe, né? A Irina Maratheva falou assim, olha, vou segurar todo mundo, a prova inteira. Depois, quando chegar no final, enquanto eu estou segurando a raia 1, você vem por fora e passa todo mundo. O que deu a impressão, Cléber, você pode dizer, não, faltou perna. Ela realmente não conseguiu fazer uma chegada como deveria. Mas, pode ter sido também um ajuste entre as duas ali, para que a outra vencesse. Olha, Cacá, isso é possível, sim. É possível. Mas eu não acredito que a favorita ia fazer ritmo para um atleta que não estava ainda listado assim, como favorita da prova. Normalmente acontece o inverso. O que não é favorito faz o ritmo da prova. E a Irina ali mostrou que ela tinha a estratégia dela determinada. Ela ia sair forte para chegar na frente. Não conseguiu segurar a onda, né? Ainda ali no final, quase ainda perde a medalha de bronze. E não sei o que aconteceu exatamente, mas um toque, um tropeço com a Bielorrusa. A Bielorrusa acabou ficando com a carta de colocação. A britânica, Cacá, que não tinha nada a ver com a história, fez o melhor resultado da vida dela. E ficou com a medalha de prata. A Lindsay Sharp vem entrando em forma, né? Surpreendeu inclusive a outra britânica, a Gemma Simpson, que correu 2, 2 e 14. E a Lindsay Sharp fez 2 minutos e 52 centésimos, fazendo o melhor resultado da vida dela. E Helena Arzakova já tinha melhores resultados, mas correu 1,58 e 51 para garantir o título, né? A gente vê muito isso acontecer, Cacá. Um atleta medalhista fazendo o melhor resultado da temporada, o melhor resultado da vida, ali, naquela competição. E a britânica teve muito sucesso nisso. Teve um momento que não dava nem para acreditar que ela pudesse alcançar a medalha. De qualquer forma, a conclusão que a gente chega é a seguinte. As russas dominam amplamente a prova. Porque a Irina Marateva, que fez quase que a prova inteira em primeiro, abriu para a Helena Arzakova passar. Depois a gente até viu aquele tropeção da atleta de Belarus. E a campeã mundial é a Maria Savinova. Ou seja, as russas certamente vão brigar por medalhas e provavelmente o ouro vai para a Rússia mesmo nos Jogos Olímpicos. E olha, eu acredito que a Irina Marateva, por ser líder do ranking europeu, provavelmente estará nos Jogos. Agora, a campeã europeia agora não consta que na lista do ranking europeu, muito possivelmente ela não esteja nos Jogos Olímpicos, Cacá. A campeã europeia talvez não esteja nos Jogos Olímpicos. Mas será que ainda não vale como índice, como forma de obtenção de índice? Os russos não estão abertos para uma possível mudança no índice deles lá? Não, sinceramente eu não sei qual o critério que eles vão utilizar. Mas com esta marca, na verdade, é realmente que a Cacá tem razão. Porque com a marca que essa atleta, a Yelena Arzakova fez agora, ela assume a liderança do ranking europeu. Essa é a melhor marca na Europa nessa temporada. Porque se a maioria dos países ainda existe a possibilidade de mudança, né? Porque os índices vão sendo conseguidos nesse fim de semana. Eu acho que nos extertores, a Rússia pode até substituir, mudar. E olha só, olha a velocidade espantosa, né? Como ela consegue vencer. Não ficou claro se houve realmente o choque das duas atletas. Eu acho que sim. Eu acho que a atleta de Belaro chegou a tocar no calcanhar da outra russa. E eles estão nos devendo a classificação final, Cleberson. Cacá, entre as 10 melhores atletas da Europa, entre as 10 melhores corredoras de 800 da Europa, 7 são russas. Entre as 6 melhores, 5 são russas. A outra é a ucraniana. As russas são as etíopes dos 800 metros. Mais ou menos por aí. O 800 e 1.500 tem... Olha lá, atenção, atenção. A Linsen Sharp realmente conseguiu passar. E a Irina Marateva chega em terceiro garantindo a medalha de bronze. Exatamente. E a Arzakova, com essa marca, com 58-51, assume a liderança do ranking europeu e a melhor russa da atualidade. Além de campeã europeia, é bem possível que ela esteja novamente nos Jogos Olímpicos visto que está entrando em forma no momento certo. Então chegamos a uma brilhante conclusão. As russas, nos 800 metros, são as... as hermaicanas dos 800, ou as etíopes dos 800. Nos 800 e nos 1.500 também, Cacá. Tem muita tradição. É bem lembrado, porque nos 800... Se bem que é o seguinte, nos 1.500 a atual campeã mundial é Jennifer Simpson dos Estados Unidos. Mas o que importa também são as marcas da temporada. E eu estou falando de ranking europeu, né, Cacá? Agora, se a gente falar em ranking mundial, aí a história muda um pouquinho, né? Na verdade, a líder do ranking mundial é Pamela de Lima. A Alisa Montano, na seletiva americana, fez a segunda melhor marca da temporada. E a Phantom Maguizo, da Etiópia, é a terceira colocada. Depois teremos Janet Jepkoskei, do Quênia. E aí sim vem a trupe russa. Quatro atletas russas na sequência. Mas a Jennifer Simpson, que ganhou no ano passado o Mundial de Debu, não aparece, não? A Jennifer Simpson, Cacá, ela é da grande etapa dos Estados Unidos. Estados Unidos. Foi a campeã mundial no ano passado em Debu. Ela não aparece na lista entre as primeiras colocares, Cacá. Curioso, hein? Muito bem, vamos aqui então para a Mamona e vem a portuguesa. No salto triplo. Fica decepcionada. Valeu o salto, mas ela tem um olhar de pura decepção. Olha, Cacá, ela deve estar, na verdade, muito feliz, né? Por estar fazendo uma boa sequência de saltos, além dos 14,20, 14,30. E bater o recorde nacional com 14,52 é uma coisa fantástica. Vamos confirmar isso aí. Mas ali deu muito próximo de 14,30, hein? 14,22 esse salto dela. Está numa sequência muito boa de saltos a Patrícia Mamona. E encaixou um primeiro salto fantástico, 14,52. Ele garantiu o recorde nacional. E vai garantindo ainda a medalha de prata no campeonato europeu. E aí vem ela, que fez 14,99. Essa marca espantosa no primeiro salto. Vamos ver a Uclaniana. Ainda fez 14,88 no segundo. Ela é fantástica. Ela é fantástica. Nesse evento, ninguém salta como ela, hein? Ninguém está saltando com a facilidade que ela tem para impor na mecânica. Olha, dois centímetros aqui ainda a tábua. Mas consegue um salto realmente brilhante. Mais um. Ninguém aí, ninguém no mundo, né, Cacá? Ela fez a melhor marca do mundo, esse 14,99. E a melhor marca da carreira dela. Num momento adequado, oportuno. Agora, seria muito melhor se ela fizesse essa marca nos Jogos Olímpicos. Isso poderia garantir a ela uma medalha. Não sei se nos Jogos Olímpicos, com menos de 15 metros, vai dar ouro, hein, Cacá? Eu acredito que, para ganhar a medalha de ouro, vai ter que saltar 15 metros, hein? Mais uma atleta que vem para a tentativa no salto. Olha, essa raduca vai ficando com o título europeu de forma brilhante. Ela está demais, hein? Está saltando muito. Olha, olha essa laduca. Vem como uma das favoritas para a conquista do ouro em Londres. Bom salto, bom salto. Valeu. Morodina. Vamos só confirmar aqui. Onde que a bela russa conserta 5 centímetros aqui ainda a tábua. Mas, realmente, deve ter conquistado um salto muito bom. Vamos confirmar já já. 14,36. 14,36. A melhor marca da Borodina. Terceira colocada por enquanto, Cleberson. Agora ela sumiu aí a terceira colocação com esse salto, hein? Para você ver a briga pela medalha de bronze, a quanto anda, Cacá? A Simona Lamantia tinha 14,25. A Velda Cova tinha 14,24. A Niki Panetta, juntamente com a Anastasia Perra, as duas gregas, tinham 14,23. E a François Mbango, 14,19. Agora a Borodina, que vinha na oitava colocação, pulou para terceiro lugar com 14,23. Olha, essa é a atleta que tem a melhor marca pessoal de todas que estão competindo aqui. Mas, como disse o Cleberson esse ano, parece que ela não está muito bem, né? É a francesa, olha só, um centímetro. É a Imbango, Françoise Imbango. Ela tem a marca de 15,39, quer dizer, de todas que estão competindo, a melhor marca pessoal. Mas esse ano não tem sido muito bom para ela. E agora ela faz 14,03. Oitava colocada com 14,19, a melhor marca que ela conseguiu. O Cleberson, nós temos a imagem aqui, o Cleber Bahia, inclusive, separou para a gente aqui na produção, da chegada dos 800 metros para a gente tirar dúvida com relação àquele tropeção. Não sei se foi uma tropeção ou se realmente ela... Olha só, repare aqui a segunda e a terceira colocadas. Eu não sei se uma tropeçou na outra ou se as duas realmente foram mal. Está um pouco fora do vídeo ali. Aqui já é a chegada, né? A gente vai vendo a Russa chegando em primeiro, mas eu estava muito mais focado na chegada propriamente da segunda e da terceira colocadas, que houve aquele tropicão no... Como de novo, tropicão no final. Houve um contato ali, mas não dá para dizer por essa imagem aí se foi intencional ou não, né? Mas as duas atletas estavam bem cansadas e já perdendo o controle dos movimentos, né? Que é muito comum no final dos 800 metros. E a Bialorussa, realmente, ela foi tocada. Certamente houve um contato. Presta saber se os árbitros vão jogar aquele como voluntário ou involuntário ou não, né? Pode determinar, inclusive, uma desqualificação, hein? Mas a princípio a Russa ficou mesmo com a medalha de bronze. E a primeira colocada também foi a Russa, né? Deixando a Britânica. Nossa, a Britânica fez uma prova fantástica. Conseguiu melhorar o resultado pessoal e saiu do Campeonato Europeu com a medalha de prata. Lamentável para a Bialorussa, que era uma das favoritas. E aí o Rutger Smit, que vem aí com a segunda colocação, com 20,55. Cometeu falta nessa tentativa. Não. Mas só para situar vocês aí, o David Storr fez o melhor resultado dele na temporada, 21,58. Ele que tinha 21,13. E vai confirmando a medalha de ouro com mais de um metro de vantagem sobre o Rutger, que tem 20,55. E igualou o melhor resultado dele na temporada. A terceira colocação está numa briga muito, muito difícil aí de ser definida. Onde temos um Cervo com 20,36, um Turco com 20,24 e um Português, um Marco Fortes, também com 20,24. Vamos lá. O campeão mundial e provável campeão europeu dessa temporada, David Storr. Mais um arremesso além dos 20 metros. Mas não valeu. Ele cometeu falta, percebendo que moveu. Olha só. Desequilibriou. Estamos voltando com imagens aqui. Ela tropeçou no chão, realmente. Perdeu totalmente o controle da corrida, né? Ali não houve toque. Apenas não houve nenhum toque, nenhum contato. Foi a prova dos 800 que a gente mostrou pra você com a vitória da Rússia. E terminou desse jeito. Bom, voltamos aqui pro salto triplo. Lamantia, Simona Lamantia. Aí vem ela, hein? Também tá queimado o salto. Ou, se preferir, ela cometeu falta. Nesta quinta e penúltima tentativa. O primeiro salto da Lamantia, que foi de 14,25, ela vem confirmando a quarta posição. Ela precisa melhorar pelo menos 11 centímetros pra chegar aos 14,36 da Rússia. E Ana Borodina vai confirmar aí uma medalha de bônus. Ó, o 400 com barreiras agora. Finalíssima, né? Todos os atletas se qualificaram abaixo dos 50 segundos. E vai ser uma prova muito equilibrada, né? O grego Pericles Yakovács voltando ao cenário mundial. Ele que ficou afastado por muito tempo por conta de lesões. Mas agora é um veterano que pode aí, finalmente, se transformar em campeão europeu. Muito bem, vamos então à apresentação dos atletas da prova dos 400 metros com barreira pra homens. Na raia 3 da Estônia, Rasmus Magna, na raia 1. Ele qualificou com 49 segundos e 50. Nathan Ludward, da Grã-Bretanha, raia de número 2. Se qualificou também pelo tempo, hein? Ele foi terceiro ou quarto da sua série com 49,68. Na raia 3 da Alemanha, George Fleischauer. Fleischauer, que vem correndo muito bem na temporada, se qualificou pela posição com 49,52. Aí a apresentação do alemão e agora o ucraniano Stanislav Meunnikov na raia 4. Nas últimas temporadas tem feito grandes resultados e agora 49,72, qualificado pra final pegou a raia 4 em uma raia central. Na raia de número 5, Reis Williams, da Grã-Bretanha. Mais um atleta britânico, né? Sendo que temos dois atletas aí, mas o favoritíssimo da Inglaterra não está presente, hein? Seria David Green. Exatamente, campeão mundial. E campeão europeu, atual campeão europeu. Emir Becric, da Sérvia, raia 6. 49,37, fez uma grande prova nas eliminatórias e nas semifinais, né? Vamos acompanhar a Adriane Clemenceau, da França. Se qualificou também com 49,80. Pegou a raia 7 e está aí, ó. E aqui o grego, Pericles Yakovakis. Raia 8. Olha, Kaká, Pericles Yakovakis. Esse veterano aí, segundo do ranking europeu no momento, com 49,04, é o grande favorito mesmo estando ele na raia 8, hein? Bom, vamos então para a prova. Essa prova que foi, que consagrou Félix Santos. Félix Santos.